Eu vou mostrar para você o jeito mais simples de criar um executável a partir do seu código Python. Essa aqui também é uma dúvida que eu recebi. E aí, como eu mostrei nos últimos dois vídeos como criar a interface gráfica, acho que é bem conveniente agora a gente pegar esse programa e transformá-lo num executável. Então vamos lá, eu vou dividir a tela. Primeira coisa que você tem que saber é que você vai ter que ter um sistema que é o seu alvo de instalação. Por exemplo, eu estou no Linux aqui, eu vou compilar para Linux. Quando você estiver no Windows, você vai compilar para Windows. Você estiver no Mac, vai compilar para Mac. Ele não faz compilação cruzada. Não tem como num sistema você compilar para o outro. Então eu, para poder gerar executável para Windows, eu abro o VirtualBox. Para eu poder gerar executável para Mac, eu pego o meu Mac, porque eu não consigo fazer compilação cruzada. Mas o processo funciona igualzinho. Eu vou instalar aqui um programinha chamado PyInstaller. Desse jeito aqui, pip install, PyInstaller. Vocês lembram do nosso programa, esse cara aqui, o teste py, que a gente tinha feito aqui. Agora aqui, para a gente gerar o executável, eu simplesmente executo PyInstaller, teste py. Dessa maneira. Isso leva alguns segundos aí, porque ele vai analisar as bibliotecas, ver tudo que precisa ser empacotado para poder me gerar uma instalação. Isso não vai gerar um único executável, vai gerar um diretório de instalação. E aí você pode usar uma ferramenta dessas de setup, qualquer uma delas, desses geradores de instalação. Deixa eu te mostrar como ficou isso. Olha só, ele me deu essa pasta GIST, está vendo? Dentro da pasta GIST, eu tenho a pasta TEST. E dentro dela, eu tenho aqui as bibliotecas todas, está vendo? Esse monte de bibliotecas. E tem o meu arquivo TEST aqui. Vou dar um duplo clique nele, vou mandar executar. Executei. Ah, faltou o ícone, né? Está vendo? Ficou sem ícone aqui. Mas está funcionando igualzinho, está vendo? Open, abre a minha janelinha. Existe, vai sair. Eu só precisava pôr o ícone junto, ou de repente pegar meu ícone e transformar em Base64 dentro do código, fazer o py ler o ícone, né? Podia ser também, funcionaria. Mas, puxa, está vendo essa pasta zona aqui? Por que essa pasta toda? Porque o meu executável fica pequeno, né? Ele me entrega as bibliotecas aqui. As bibliotecas são compartilhadas. Então, eu posso, com isso, gerar um pacote instalável para Linux, em que eu não preciso instalar as bibliotecas todas. Então, é o jeito Linux de fazer mesmo. No Windows, ele geraria um executável e também um monte de arquivos SO e DLL. Então, eu geraria ali uma pasta instalável que você vai colocar no instalador. Mas ele também tem a opção de gerar um único arquivo executável, tá? Então, vamos lá. Próxima coisa importante aqui é que na hora de executar o PyInstaller, eu posso mandar menos, menos clean. Menos, menos clean vai limpar as pastas de build e gist e começar de novo o instalador. Isso é essencial, porque se eu estou chamando de novo, é porque eu estou mudando alguma coisa, tá? E aí, aqui eu tenho um comando, menos F. Esse menos F vai me gerar um file, um arquivo, um único arquivo. Então, vou executar agora com menos F. Ele vai levar um tempinho aqui também. Deixa ele trabalhar aí. Ele está analisando as bibliotecas, vendo o que precisa. E ele vai juntar tudo agora num arquivo só. Ok? Agora ele está construindo o pacote, o PKG ali, né? Dessa vez ele vai fazer esse pacote um executável com tudo linkado, né? Então, não vai ser dinâmico. As bibliotecas não vão estar separadas. Você vai notar que esse instalador tem um outro tamanho. Esse instalador não, esse executável, né? Tem um outro tamanho, mas ele é sozinho. Você não precisa de mais nada. O só o executável é suficiente para executar. Você não vai ter problema de conflito de biblioteca, nada disso. Ok? O pessoal que está acostumado a lidar com Linux, a gerar instaladores, o pessoal que vai construir software para uma determinada distro, vai fazer um pacote, colocar num repositório da distro, coisa assim, vai necessariamente preferir usar as bibliotecas dinâmicas e fazer com que o seu software possa aproveitar as bibliotecas do sistema operacional ao invés de ter que instalar tudo de uma vez, né? Mas se você está fazendo o seu software para distribuir... Está avisando ali aqui. Mas se você está fazendo o seu software para distribuir... Você vai preferir dessa maneira, sim, que você quer um executável simples que possa ser executado lá. A única coisa que eu vou fazer, eu vou copiar esse ícone e colocar aqui dentro para ver se funciona. Deixa o ícone ali. Então, olha só. Agora eu tenho o meu arquivo aqui, que se eu estivesse no Windows, ele teria extensão .ez. No Linux não precisa da extensão .ez, né? É um arquivo executável. Vou mandar executar. E está lá. Agora apareceu o meu ícone, inclusive. Olha ali que legal o meu ícone. Vamos clicar aqui. Clicar no Open. Está aí minha janelinha. Vou dar OK. Vou dar EZIC. E está aí. Meu software está funcionando, tá? Esse executável aqui ficou com 59 MB, porque ele é um pacote com todas as bibliotecas dentro. Mas conseguimos entregar tudo num arquivo só. Está perfeito. Está funcionando. Legal? É isso aí. Assim que já é executável. Testa aí, cara, no seu Mac, no seu Windows, e deixa um comentário aí, dizendo se funcionou para você. Beleza? Você é programador e resolveu aprender Python. Você já sabe PHP, Java, C Sharp, outra linguagem, e quer aprender Python. Tem muito curso de Python muito bom por aí. Mas eles são, em sua maioria, para iniciantes. Vão te ensinar a lógica de programação. Vão te ensinar os fundamentos, o básico. Para quem já é programador, é maçante. É insuportável. É muito lento. Eu preparei um curso de Python feito sob medida para quem já é programador e quer aprender Python. Um curso sem enrolação, que vai te ensinar rápido tudo o que você precisa saber. Acessa aí, pythonparaprogramadores.com.br. Valeu!